São sinais que a gente chama de sinais de apaziguamento. O cachorro, ele nunca busca agressão. Ele sempre tenta evitar. Os cães ficam mais duros, o rabo fica duro, fica todo mundo meio devagarinho. Daqui a pouco, aí eu mostro o dente assim, meio de lado. Prestem atenção nisso. O cachorro, quando tá num estresse muito alto, ele tende a bocejar. O porquê? O que é o bocejo pra gente? É quando a gente tá cansado. Quando a gente demonstra cansaço pro da frente, o da frente tende a diminuir a intensidade que vai pra cima, ou que vai se deslocar, ou que vai fazer qualquer coisa do tipo. Porque ele fala, opa, peraí, o cara já cansou. Naturalmente, depois do bocejo, o cachorro tende a deitar. De novo, sinais de apaziguamento, sinais de calma. Então vocês vão começar a se ligar nisso, tá? Vocês vão começar a perceber esses tipos de sinais, que eram coisas que vocês nunca viam antes. Que é a forma de comunicação dos cães. Eles estão a todos os momentos evitando esse tipo de agressão, esse tipo de estresse. Por isso que rosna, por isso que arrepia pelo, por isso que a cauda dura. Aí tem vários tipos de cauda. Cada cachorro tem um jeito de mostrar a cauda. Tem cachorro que meia cauda é uma cauda de agressividade. Tem cachorro que é uma cauda alta. Tem cachorro que é uma torcida pro lado só. Tem cachorro que vai, quando vai atacar, ele torce a cauda só pra um lado. E isso aí, cada dono tem que identificar o do seu cachorro.